Olá, olá você que sempre me acompanha ao longo desses 35 anos. Fica aqui o meu muito obrigado. Bem, o programa Paulo Navarro hoje está muito especial e fala diretamente aqui da concessionária GWM, aqui na Avenida Rádio Garbalha, em Belo Horizonte. O Instituto Brasileiro dos Executivos de Finanças de Minas Gerais, o IBF, promove um evento solidário em prol do Child Fund Brasil, uma organização que atua em favor de crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade. Vem comigo para saber mais sobre essa iniciativa que é digna de aplausos. Júlio Damião, Fazenda e Acontecendo com o IBF. Ô Júlio, parabéns. Durante todo esse ano a gente fez diversas coberturas para vocês, iniciativas fantásticas, entendo, vamos de integrar exatamente todo esse setor que vocês, que é tão importante para a economia de Minas Gerais. Mas hoje essa ação é muito bacana, eu já introduzi ela aqui e de cara você está me trazendo uma boa nova, que é uma adesão num todo de todos aqueles que o IBF, que está na sua presidência, aclamou e está aí correspondido. Institua o meu telespectador. Parabéns aí. Obrigado, obrigado Paulinho por estar aqui. Bom, na verdade nós deveríamos ter feito este evento antes e podemos e vamos fazer estes eventos mais vezes. Nós temos um projeto no IBF que chama IBF Social, que tem o nome de IBF Verde. A sociedade não nos cobra mais o lucro, ela nos cobra como temos o lucro. E isso é muito importante, isso é um exemplo que a gente dá para a sociedade. Então, este evento aqui, nós convidamos os patrocinadores a virem. Apresentar o projeto. Apresentamos o projeto, que é a Child Fund, ela abraça crianças, então a gente está falando de crianças, crianças carentes no Brasil todo. Nós convidamos os patrocinadores a virem para este evento, eles contribuíram e nós estaremos aqui no evento repassando 100% dos valores do patrocínio. O IBF não vai ficar com absolutamente nada. Nós vamos fazer uma homenagem muito importante para eles, é uma ação social e a gente está muito feliz de estar contribuindo. Eu espero que quem esteja nos assistindo aqui, que entenda que este movimento gera outros movimentos e que a gente, nessa cultura de resultado, nessa agenda cheia, nessa obrigação de ter lucro e resultado, muitas vezes a gente não olha para o lado e pensa que a gente pode contribuir de uma forma muito especial. E é isso que o IBF está fazendo aqui hoje. Então, nós estamos saindo daqui com... A missão cumprida. Paulinho, eu vou te falar uma parte da missão cumprida, porque eu tenho absoluta certeza, nós estamos doando aqui hoje 61 mil reais. a missão cumprida, mas é pouco, a gente tem condição de fazer muito mais, eu tenho certeza que tem muitas entidades, muitas empresas que podem fazer muito mais e essa é a nossa proposta, além da doação, gerar esse exemplo, lembrar para a sociedade que a gente tem uma responsabilidade. Assim como lá fora, no exterior, de maneira geral, existe a cultura da doação, da integração, exatamente, eu acho que é um bom exemplo e eu aqui parabenizo vocês em nome da Band aqui, que eu acho que é muito importante exatamente esse trabalho. Muito obrigado. Reunir empresários, exatamente o IBF, tem essa finalidade também de integrar. E é por isso que você está aqui, você também tem essa consciência, a Band tem essa consciência, além do patrocínio que nós vamos reverter, terão leilões de quadros feitos por crianças, nós vamos leluar os quadros. Então vai ser uma noite beneficente, vai ser muito importante para a sociedade essa lembrança do que a gente pode mais. Muitas vezes a gente faz menos, mas a gente tem que lembrar que a gente pode mais e esse é o nosso propósito. Esse é o julho. E com você aqui fica mais especial, muito obrigado. Obrigado pela parceria, grande abraço. Obrigado, obrigado. Obrigado, pessoal. Bem, Henrique Paim, fazendo e acontecendo em prol de quem necessita. Bacana essa iniciativa. Eu queria que você situasse o meu telespectador da abrangência dela em termos de estados, o que ela leva, como é que se processa a você que faz parte desde o início exatamente dessa ação. Perfeito. Obrigado, Paulinho. Boa noite. Obrigado, telespectador. A intenção aqui é unir o capital privado no impacto social do negócio. Quer dizer, a gente tem no Brasil uma sociedade com muitas crianças carentes, tem uma ONG, uma organização não governamental que é o Child Fund Brasil, que tem 57 anos de Brasil, que impacta 150 mil pessoas no ecossistema da criança e do adolescente carente. E o IBF Minas Gerais, o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças de Minas, trazendo executivos, empresários, para compor um grupo de patrocinadores com os recursos sendo integralmente revertidos por Child Fund Brasil, aumentando o espectro de crianças que vão ser suportadas dentro da ONG. E hoje vão ser apresentadas o quê? Cotas com categorias diferentes? Fizemos categorias diferentes, a gente teve um engajamento grande do empresariado mineiro, são 10 empresas contribuindo com o projeto, todos estão representados aqui pelos seus empresários, pelos seus executivos financeiros, então a gente está bem animado aí com a repercussão desse projeto. Para fechar, na prática, o que ele beneficia? O Child Fund tem várias organizações sociais parceiras. São braços, né? São braços e as organizações sociais parceiras oram a criança de uma forma holística. Então, desde alimentação, apoio na educação, apoio para aprender o judô, para fazer um esporte, então tem um apoio holístico e por isso a gente está aqui engajado e a ONG esse ano recebeu o prêmio de uma das melhores ONGs do Brasil, tem uma governança fora de série, eu faço parte da governança do Child Fund, porque às vezes você fala assim, vou colocar meu dinheiro, para onde que está indo o dinheiro? E aqui a gente sabe que o dinheiro está indo para o caminho certo. Ok, então obrigado. Obrigado, Paulinho. Boa noite. Estou tendo o prazer de conhecer aqui a Elisabeth Guarerta, é isso que eu não sei? Isso. E o Maurício Cunha, que eu já conheci aqui. Segundo o Maurício, você é uma porta-voz melhor exatamente desse projeto bacana aqui. Contextualize aqui o meu telespectador. Bom, eu sou Elisabeth Waller, presidente do Conselho de Administração do Child Fund Brasil, é uma instituição que está há 58 anos no Brasil e tem como objetivo transformar a vida de crianças e adolescentes, aquelas que têm situação de vulnerabilidade, exclusão, privação. E é esse o nosso objetivo há 58 anos aqui. A partir de onde esse projeto iniciou, segundo o Maurício, isso foi na Virgínia, é isso, né? Esse, na verdade, o Child Fund, ele começou com dois americanos, mas na China. Na China? Na China, em 1938, já tem 86 anos. E se expandiu para 24 países no mundo hoje, onde a gente atua com o mesmo propósito de transformar a vida de crianças e adolescentes do mundo inteiro. Bacana. O Maurício, como é que você vê esse engajamento aqui, agora em Minas Gerais, aqui, junto com o IBF aqui, lá, lá, lá daqui? Fala para o nosso telespectador da importância. Eu estou vendo aqui várias empresas aqui, sensibilizadas e em categorias diferentes, ajudando lado a lado com vocês aí. Olha, nós estamos super honrados nessa parceria com o IBF, Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças de Minas Gerais, que abraçou o evento, abraçou a causa do Child Fund, convidou as empresas patrocinadoras. Nós queremos agradecer os patrocinadores que acreditam que a gente pode mudar a realidade da infância vulnerável no nosso país, construir novos futuros para as nossas crianças. dar a elas uma nova esperança. Então, parabéns ao IBF, muito obrigado por essa parceria. Belo Horizonte é a sede nacional do Child Fund no Brasil, aqui em BH, sede global é lá na Virgínia, em Richmond, mas no Brasil é em BH. Então, nós já temos aí a sociedade mineira nos apoiando, várias empresas e diversos projetos e esse evento vem coroar esse trabalho que o IBF vem fazendo em parceria conosco. Obrigado para vocês e parabéns aí pela iniciativa. Obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.